Meu amigo, se você é um cara que tem dificuldade com disciplina e motivação para fazer as coisas, fica comigo nesse vídeo porque a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Meu nome é Bruno Dílio e a minha missão é transformar você em um homem de alto valor. Mas antes de eu começar o vídeo, aproveita para deixar um like e se inscrever no canal e também clicar no sininho para ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos lá, meu amigo. Hoje é quarta-feira, são duas horas da tarde, eu acabei de voltar da minha corrida e aí você pode estar se perguntando assim, Bruno, você é louco? Nessa porra desse calor, dos infernos, você saiu para correr agora? E aí é que está um dos grandes segredos da motivação, que na verdade é a força de vontade, né? Bom, só para dar um update assim para vocês, vocês sabem que eu me machuquei em novembro, né? Na minha primeira aula de jiu-jitsu, o meu tornozelo ainda não está bom, eu corri a coisa de... Eu corri a coisa de um mês atrás, assim, quatro, três semanas atrás e na hora da corrida foi tudo bem, mas o meu tornozelo ficou meio dolorido depois, então hoje eu testei correr de novo, né? Então, justamente porque como eu sabia que eu não ia poder fazer um treino de corrida intenso no ritmo que eu estou acostumado a fazer, tipo pauleira mesmo, num pace absurdo, eu escolhi correr nesse calor doente agora, no início de tarde, porque isso ia dar uma dificultada na corrida para mim, né? Óbvio. E eu também escolhi pegar um bom percurso de subida também para dar uma dificultada no meu treino. Então, como que a gente pode traduzir isso para um exercício de disciplina e motivação? Bom, disciplina, se você não sabe, né? É a gente fazer o que a gente precisa fazer independente de estar com vontade ou não. E óbvio que para você ser um homem de alto valor, né? Para você ser um homem adulto e bem-sucedido na vida, você tem que ter disciplina, brother. Se você não tiver disciplina, você não vai conseguir fazer grandes coisas na vida, porque quando você tem... Independente de você ter pequenos ou grandes objetivos, quando você tem objetivos, velho, você não vai estar com vontade de fazer as coisas, mas se você for depender da sua vontade, você vai estar fodido, literalmente falando. Até porque quem depende de vontade para fazer coisa é criança de 5 anos, enfim. E como que isso se traduz, então, para um exercício de disciplina e motivação? Bom, eu andava fazendo cardio na academia, né? Eu estava fazendo transporte, bicicleta e outras coisas. Só que essas coisas não me consomem tanto quanto corrida. Correr é um negócio que eu posso correr num ritmo total acelerado, pegar um subidão, meu coração vem quase na boca. Então, hoje eu decidi dar uma dificultada na corrida, entendeu? Porque, quer dizer, dá uma dificultada no meu treino de cardio. Eu espero que meu tornozelo esteja de boa, não tenha acontecido nada demais. Mas, enfim, se você quer se tornar um cara mais disciplinado, você precisa treinar todo dia. Por isso que eu encho o saco de vocês para vocês levantarem ferro. Porque atividade física em si é um grandissíssimo exercício de disciplina. E, principalmente, levantar ferro, que é aquele negócio chato. Você fica fazendo aqueles mesmos exercícios. E, olha só, se você está curtindo esse vídeo, aproveita para clicar nesse link para baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um cara mais confiante. Mas, enfim, eu, durante muito tempo, durante muitos anos, muitos e muitos anos, eu tive uma dificuldade para entender o que é a disciplina de verdade e como eu podia desenvolver a disciplina. Eu ficava lendo livro, vendo vídeo, e eu só fui entender de verdade como a disciplina funciona. Eu só fui desenvolver a minha disciplina o dia que eu comecei a treinar todo dia, brother. Porque isso se tornou um exercício de disciplina para mim. Não adianta você ler um livro, não adianta você assistir um vídeo, nada dessas coisas vai fazer você ser um homem disciplinado. A única coisa que vai fazer, quer dizer, uma das únicas coisas que vai fazer você ser um homem disciplinado é você fazer atividade física todo dia. De preferência, beleza, cinco vezes na semana está de boa, mas se for todo dia, melhor ainda. Óbvio que você não precisa ir no talo todo dia, porque senão você vai se lesionar, você vai se machucar. Eu não vou no talo todo dia. Eu procuro fazer o máximo que eu posso, mas que seja menos do que algo que vai me impedir de treinar amanhã, entendeu? Eu não vou até o talo todo dia. Então, é muito importante se você quer ser um cara mais disciplinado que você faça atividade física pelo menos cinco vezes na semana ou, se possível, todo dia, porque você vai ser mais disciplinado ou se você meditar, ou se você começar a fazer uma dieta, ou se você começar a arrumar sua cama, como enche o saco. Então, tem uma outra coisa que é a seguinte, que é a motivação. Muitos caras entram nessa... Eu considero isso uma das piores mentalidades, assim, na vida, que é você depender de motivação para fazer as coisas. Que é você ver um vídeo, você ouve uma música, e naquela hora você está pilhadaço. Só que, brother, dá cinco minutos, você já não está mais pilhado, aquele negócio dá e passa, amor fogo de palha. Então, é muito importante você desenvolver a sua força de vontade também, além da disciplina. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro, só para você entender a diferença. Disciplina é você fazer o que você tem que fazer, independente de você estar com vontade ou não. Ou seja, fazer mesmo quando você está sem vontade. E já a força de vontade, cada um vai ter um nível de força de vontade diferente. Por exemplo, por mais que você também possa ser um cara disciplinado, talvez a minha força de vontade seja maior do que a sua. Ou seja, se ao longo do meu dia eu tiver que fazer dez tarefas assim, que eu não estou com vontade, que eu estou achando um porre, aquilo que eu não queria fazer, eu, se eu tiver mais força de vontade, eu vou conseguir fazer. A passo que se você tiver menos força de vontade, você vai conseguir fazer, por exemplo, se você tiver dez tarefas chatas para fazer no dia, você vai conseguir fazer, sei lá, cinco, ou seis, explodindo sete. Então, essa é a diferença da disciplina para a força de vontade. Claro, disciplina é você fazer independente de você estar com vontade ou não. E força de vontade é o quanto, digamos, você consegue usar a sua disciplina no dia para fazer várias coisas que você não tem vontade. E isso a gente pode aumentar ao longo do tempo. Então, como eu dei essa dificultada no meu treino hoje, ao invés de eu, por exemplo, eu podia treinar no início do dia, que estava uma temperatura bem mais tranquila, ou eu podia treinar no final de noite ou no fim de tarde, que a temperatura também ia estar de boa. Então, eu decidi fazer disso um exercício também de força de vontade, aumentar a minha força de vontade, correndo nesse sol escroto, e também correndo numa subida, né? Peguei um subidão aí fudido. Então, quando você dificulta as coisas para você, isso se torna não só um exercício de disciplina, mas um puta exercício de força de vontade. E com certeza, brother, se você começar a implementar essa atitude, esse mindset que vocês às vezes não gostam, que eu falo na sua atitude, na sua rotina diária, você com certeza vai se tornar um cara mais disciplinado, vai se tornar um cara com mais força de vontade, óbvio, vai virar um cara mais casca-grossa, um verdadeiro homem de alto valor. É isso, meu amigo, esse era o recado que eu queria te dar hoje, eu tô ligado que eu tô suando aqui ainda, enfim, vou tomar um banho agora, mas esse era o meu recado de hoje, você usar algumas oportunidades no seu dia para fazer um exercício de disciplina, se tornar também um exercício de força de vontade, para que vocês se tornem caras mais disciplinadas e com uma força de vontade maior, beleza? Agora eu quero saber o que você achou do vídeo, então comenta aqui embaixo, se você é um cara que tem dificuldade com disciplina, se você não tem muita força de vontade, me fala aí como que isso é na sua vida, se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever, para você continuar acompanhando meus vídeos, e se você ainda não baixou meu ebook grátis Homem de Alto Valor, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, amanhã tem live, um abraço e até a próxima!